Olá pessoal, sou o Dagmar, como prometido vou mostrar para vocês como fazer o envasamento já está tudo pronto, já deixei ali água com sabão para testar se tem algum vazamento durante o envasamento e vou realizar agora para vocês o envasamento então pessoal, o procedimento é esse, antes é bom que a gente já tenha previamente preparado uma espuma com sabão para a gente colocar aqui para não ter perda de gás, de repente a pressão é muito alta eu estou sem o barômetro, então a gente coloca logo uma espuma aqui se começar a vazar a gente desliga o compressor para não perder o gás se não a gente pensa que está entrando no botijão, na verdade o gás vai estar saindo para fora então vou transferir todo esse gás aí, todo o gás que está aqui dentro dessa câmara vou transferir aqui para esse botijão verificar se está aberto aqui esse registro aqui é um registro de alta pressão então vou aqui ligar o compressor desligar o registro da câmara esse registro aqui deve ser desligado desliguei aqui, aqui deve estar aberto eu vou ligar o compressor começou começou o processo, vocês vão ver que a câmara vai murchar se começar a vazar aqui, o que que eu faço? se começar a vazar a câmara está murchando eu tenho que desligar o compressor então aqui a mangueira está resistindo as primeiras tentativas mas a mangueira chegou a explodir porque eu estava usando outro procedimento aí até indicado aí no youtube aí mas não deu certo né olha sucesso então tá Pedro passando já ó aqui enquanto estou invasando aqui vocês podem observar aqui é o está ativo aqui já está enchendo a outra câmara né então essa produção essa produção aqui eu obtive em um dia porque eu tenho esse aqui 60 litros de biomassa de esterco de tudo que é orgânico aqui que eu aproveito aqui da cozinha né e aqui o grandão lá que eu mostrei para vocês tem a capacidade de 250 litros né então quanto mais o volume de biomassa maior quantidade de gás gerado né então eu tenho uma horta é dá para me tirar o biofertilizante para utilizar na horta nas hortaliças né e aqui ajuda a economizar aqui o o gás né então essa quantidade de gás aqui dá para me fazer é dá para fazer um almoço é que é Vou deixar um pouco de gás dentro da câmara para mostrar para vocês realmente é gás que tem aí dentro, vou fazer um teste de colocar fogo aqui, né? Vou deixar um pouquinho de gás na câmara. Tá bom, vou fechar aqui, o gás já está vazado, aqui ainda sobrou um pouco de gás na câmara aqui, vou mostrar para vocês que realmente é gás metano que tem aqui dentro, né? Aqui vou tirar aqui. Bem que aqui está claro, a chama do gás metano é uma chama assim quase transparente, né? Deixei aberto, deveria ter fechado, vou pegar o que eu posso. Só para vocês verificarem que realmente aqui ainda ficou um pouquinho de gás aqui, né? Só que aqui está claro, não sei se vai dar para vocês verem aí a... Olha aí, ó, a chama aí, ó. E aqui está ventando, né? Então está ventando e esse gás é um gás transparente, né? E aí vai ser num local escuro, para vocês poderem observar a chama, né? Então aqui, vou apertar aqui, ó. Vocês vão observar aí a chama. Até o vento lá, ó, está vendo, ó? Um pouquinho de gás. Lachando. Então, pessoal, o que falou aí prometido, depois farei outro vídeo aí mostrando para vocês a utilização desse gás lá no fogão. Vocês veem a qualidade da chama. Só que para utilizar no fogão, é necessário que fazemos uma pequena adaptação lá no fogão, né? Retirando o bico injetor, porque ele é muito pequenininho, né? Muito fininho. E esse gás, ele não tem muita pressão, né? O outro gás, né? O outro gás... O outro gás... Botano, né? Tem muita pressão. Então esse gás, ele não tem pressão. Então é necessário que abrimos mais o bico injetor do fogão, né? E no meu caso, no meu fogão, eu adaptei somente uma boca para utilizar com gás metano. As outras bocas, eu utilizo com gás normal, né? Então falou aí, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.